O Viseu, o Dirigeu, o Parflete, o Mepinar Passeu, o Mendojo, o Mendojo, O Viseu, o Mendojo, 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 o Mendo Um beijão, um passeio, O pacato é meu. Se pichei, um passeio, O pacato é meu. Vem, vem, mas lá, Abre, eu posso lá. Vai, E um passeio, Um passeio, Um passeio, O pacato é que eu vou apontar. P hati que eu vou apontar em casa, Agora eu vou apontar o meu tempo, Eu vou apontar quem iria! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.